Fala galera, tudo bom? Sou o Felipe, parte final pintura e gesso Pessoal, hoje eu vou estar ensinando Como que eu fiz essa paleta de dryol E esse teto, o passo a passo Do começo até o final Certo? Mostrando as ferramentas que a gente Precisa pra começar a fazer o dryol Certo? Parafusadeira Espátula Desenvenadeira Um martelo A praia pra Comer o dryol pra ficar retinho Tesoura de corte Estilete E a parafusadeira de impacto Pra furar o chão Pra pôr a bucha e a broca Certo? Aí eu vou estar mostrando aí como que eu Vou estar fazendo Uma parede aqui A gente vai estar fazendo uma parede de dryol E os teto Vou estar mostrando como que faz os recortes Como você vai começar passo a passo Certo? Galera, aqui é o primeiro passo da parede A gente vai estar usando os montantes Embaixo Nas laterais E em cima Certo? Lembrando sempre do laser Não pode esquecer o laser Arrocha Rapaziada, o primeiro passo já foi feito Acabei de colocar todos os guias Que é os quatro Parede Teto E chão Aqui ó Só tem esse alicate de pressão Eu venho a prender Esqueci de falar dele no começo do vídeo E do laser São as duas ferramentas essenciais Agora eu vou me colocando o montante A cada 60 centímetros o montante Certo? É isso aí Galera, uma dica muito importante Que é o começo Da colocação dos montantes O que você tem que fazer Muita gente perde Se perde Por causa disso O primeiro montante Você tem que marcar Zero da parede Zero com 60 no meio Certo? O segundo Aí você vem do meio Para o meio Certo? 60 centímetros O primeiro zero na parede O segundo do meio ao meio Eu, como que eu faço? Para ficar mais fácil Até você medir Do começo do montante Para o começo do montante 60 centímetros Então vai dar certinho Por quê? Porque a placa tem 1,20 Então a placa vai dar no meio aqui E o final dela com 1,20 Vai dar no meio aqui Aí eu preciso do outro meio Para a outra placa que vai vindo Certo? Pessoal Lembrando Aqui a gente já começou Com as placas Você tem que estar sempre cruzando ela Para evitar aquelas trincas Aquelas rachaduras Comecei por cima A segunda vem por baixo Certo? Não tem como fugir disso Você não pode pôr as duas em cima E as duas embaixo Porque depois quando você dá acabamento Futuramente ela vai dar aquele extremo E aí é pior Na sua construção Certo? Pessoal Colocando um parafuso A cada 30 centímetros Mais ou menos 30 30 Certo? Para não ter erro Seguinte Você sempre que você colocar a placa Você deixa um centímetro Do chão Você nunca encosta ele no chão Porque o chão Ele tem umidade E essa umidade Vai subir para a placa Como é que é uma placa branca Ela é mais fácil de ter umidade Então você deixa sempre um centímetro Certo? Você nunca colhe no chão Assim ó Pessoal Agora é o seguinte Eu vou começar a fazer o teto Esse espaço que eu tenho É 2,50 O que eu vou fazer? Cortei já a tabica com 2,50 Agora eu vou ensinar a fazer o corte do canto Vou marcar 2 centímetros Marquei 2 centímetros aqui Certo? Aí eu vou começar o corte Com a tesoura Ó Pra vocês entenderem Essa parte é a parte que vai na parede Certo? Que você vai parafusar na parede Ou bater o preguinho Então você vai começar pela parte da frente A parte que vai a placa Ó Marquei os 2 centímetros Cortei aqui Tá travado Cortei aqui Cortei embaixo Certo? Cortei a lateral Dobrei Fiz o corte Tirei os 2 centímetros Certo? Aqui ó Vou fazer assim Diagonal Pra quando vir a outra tabica encaixar E é isso pessoal O corte é esse ó Vou fazer nas duas pontas Na outra ponta a mesma coisa Marcou 2 Cortou aqui Cortou embaixo Tirou o pedacinho E fez o corte diagonal Certo? É isso Pessoal Primeiro passo Pra você começar no forro É o laser Você bate o laser Do tamanho que você quer A medida que você quer Que a gente tá deixando com 2,60 Porque O cliente pediu essa medida Aqui eu já coloquei A primeira tabica Fiz aquele corte que eu ensinei Bati o laser de fora a fora Já marquei O certo é bater uma linha Mas como aqui não precisa Que eu já marquei É isso Agora só me seguindo com a tabica Beleza? Pessoal Finalizando a colocação da tabica Ó Os cantinhos Tudo colocado dentro do outro Bonitinho Agora a gente vai vir Pondo os perfis Certo? Você vai medir aqui ó Na linha da tabica Certo? Nessa linha da tabica ó Você vai medir 60 cm O perfil tem que tá no meio 60 cm Tô marcando no meio do perfil Só vem parafusando E Colocando 60 cm Não tem erro Do meio ao meio Ó 60 cm 60 cm E é isso Ó pessoal Já colocamos os guias Pessoal Já colocamos os perfis Aí aqui tem um detalhe importante E sempre em cima dos perfis A gente tem que vir amarrando ó Com o estirante E o regulador Certo? Sempre em cima A cada 1 m Tem que ter um 1 m da parede Ó Como aqui tem 2,20 Eu resolvi colocar só um No meio O certo é colocar Cada 1 m tem um Certo? 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 Não tem RACE Certo? 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 A cada 1 m pessoal nessa situação que que eu fiz eu tô usando um laser que não é o meu original da bola deu out é aquele da bosta então ele não tem um encaixe que que eu fiz para ficar alinhado o forro bati um parafuso aqui e bate uma linha de fora fora ó certo agora eu só venho regulando o estirante e o regulador zero na linha para ficar alinhadinho certo costa nunca costa nunca o pessoal aqui é o seguinte lembrando sempre cruzar os perfis com as placas se os perfis que você está assim na diagonal vem com as placas na horizontal sempre cruzando elas e aí pessoal estamos finalizando ó aqui vão ser duas placas inteira e dois pedaços pela metade ó como que tá ficando já fiz a parede lá de drywall e o teto já tô deixando a iluminação passando e dividir o espaço depois eu vou dar uma dica muito interessante como você dividir exato ó para ela ficar a divisão exato na iluminação depois eu vou dar essa dica é só uma dica que ninguém sabe só falta agora só falta agora o acabamento certo ó galera após ter parafusado todas as placas que nós vamos fazer passar a fita telada não pode esquecer de passar a fita telada ó em todas as emenda todas as emendas todos os cantos certo passei a fita bonitinho agora eu venho só dando acabamento eu gosto de dar acabamento com gesso primeiro gesso depois eu passo a massa de drywall drywall mas tem gente que gosta de fazer só com a massa drywall cada um cada um eu prefiro gesso depois a massa depois de colocar da fita agora vem o acabamento ó eu gosto igual falei gosto mais de fazer com gesso ó o gesso já não murcha ó você dá um monte de gesso depois dá um monte de massa de drywall só você dá um monte de messa de ressalto eu tenho ambas e eu peço o lanjutou a massa tem nada ó fora meus parceiros Hum?